Paulo Freire Eu só queria saber O que se passa aqui dentro do peito Eu só queria entender Porque eu ainda penso tanto em você Eu já tentei me perder E me perdendo te encontro de novo Nem sei o quanto valeu Porque eu ainda penso tanto em você Porque eu ainda penso Ainda penso Ainda penso tanto em você Porque eu ainda penso Ainda penso Ainda penso tanto em você O sol lá fora Mas aqui dentro Sobe no meu peito E meus amigos Não entendem Como ainda penso tanto em você Porque eu ainda penso Ainda penso Ainda penso tanto em você Porque eu ainda penso Ainda penso Ainda penso tanto em você Aconteceu Tentei fingir Me enganar Não sei se é isso Acha seu curso Vim no meu peito Mas não tem como Evitar Porque eu ainda penso Ainda penso Ainda penso Ainda penso Ainda penso Tentei fingir Eu ainda penso 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 em você Ainda penso em você Ainda penso em você